Então, cria um link de WhatsApp com um número, e aqui colocam o número que vocês pretendem, com a mensagem pré-definida, receber mais informações. Isto serve para poderem colocar este link, de modo a alguém numa landing page, num site, numa loja, onde desejarem, no fundo, tudo o que possa conter um link, dá para fazer isso. Então, se eu fizer isto, ele vai criar um link clicável. Mas fez, mas atenção, colocou o indicativo, 5, 5 talvez seja do Brasil, colocou o indicativo do Brasil, portanto eu não podia utilizar este. Então, vou até refazer, vou colocar aqui, de Portugal, em vez de colocar o indicativo, vou colocar de Portugal. Desejo receber orçamento para serviços marketing digital. Vamos ver assim, e lá de colocar aqui o indicativo, reparem que ele agora, já colocou o indicativo, cá está, 3, 5, 1, disse que era de Portugal, colocou o indicativo correto. Atenção a este pormenor, no indicativo, senão não iria funcionar. E aí, ó, olha só isso aqui, até aqui. O que é?